Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de Gatito Fernandes, que deu a declaração que quer ficar no Botafogo. Luiz Fernando, qual é a situação de Luiz Fernando. Falaremos também um pouco mais sobre as características do nosso treinador Chamusca e o real motivo pra gente assistir esse jogo de hoje. Na minha opinião, irmão, só tem um motivo pra assistir esse jogo de mais tarde contra o São Paulo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garu! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, se gostar do conteúdo do canal, não esqueça de dar aquela moral se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, deixando seu comentário. Seu comentário é importante demais aqui pro nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E compartilhe nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. Faltam poucos inscritos pra gente atingir a marca de 9 mil inscritos. E eu acredito que vocês vão nos ajudar a chegar, essa semana ainda, nessa marca de 9 mil inscritos, aqui no canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, meu irmão, primeiro assunto do dia, pra gente trocar aquela ideia maneira, é o Luiz Fernando. Luiz Fernando que muitos torcedores continuam me perguntando qual é a situação do Luiz Fernando. A situação do Luiz Fernando está nas mãos do Grêmio, porque o Grêmio tem a opção de renovar o empréstimo. E parece que o Grêmio tá sinalizando pra renovar o empréstimo do Luiz Fernando. Luiz Fernando foi emprestado no começo do ano, né, pro Grêmio num valor de 1 milhão de reais, o empréstimo, o valor foi esse. 500 mil reais foi pro Atlético Goianiense, 500 mil reais ninguém sabe, ninguém viu o que foi feito dentro do Botafogo de futebol de regatas. Agora, se o Grêmio optar pro renovar por mais um ano o empréstimo do Luiz Fernando, o Grêmio terá que depositar mais um milhão de reais, nos quais vai ser dividido da mesma forma, 500 pra lá, 500 pra cá. Agora eu quero saber de você, torcedor botafoguense, com essa nova comissão técnica que chegou no Botafogo, você acha que numa Série B o Luiz Fernando, com um técnico como o Chamusca, poderia nos ajudar na Série B? Você acha que ele seria útil na Série B? Você acha que ele fez falta nesse time, nessa temporada de 2020? Quero saber de você, então coloca aqui nos comentários e eu vou dar a minha opinião agora sobre o Luiz Fernando. Gostaria muito que o Luiz Fernando voltasse para o Botafogo, sim. Eu acho que ele pode ser um jogador que pode nos ajudar, até porque vai ser uma temporada muito difícil, meu irmão. Você já parou pra pensar? Nós temos uma Copa do Brasil na qual a gente tem que avançar até onde a gente conseguir. Não pode nem pensar em ser eliminado nas primeiras fases. Nós temos que avançar porque a Copa do Brasil paga uma grana maneira. O nosso principal objetivo é o Campeonato Brasileiro da Série B, que vai estar muito difícil, meu irmão. Porque nós já temos lá todos aqueles times que bateram na porta pra subir, que não subiram e continuaram na Série B. Times já montados, times já estruturados, times já com uma forma de jogar. E temos também agora Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Goiás, meu irmão. Então vai ser a Série B mais difícil dos últimos anos, meu irmão. Então a gente precisa de jogadores que possam nos ajudar, jogadores de qualidade que estejam no banco de reserva. Porque como eu falei, vai ser uma Série B muito difícil, muito complicada, muitas viagens longas. Tu viaja o Brasil todo, poucos jogos aqui no Rio de Janeiro, apesar que o Vasco já caiu também. E aí a gente vai ter confrontos com o Vasco aqui no Rio de Janeiro, mas o Botafogo vai viver viajando esse Brasil todo. Então precisamos de jogadores. E quanto mais jogadores que tenham um pouco ou um mínimo de qualidade pra nos ajudar, melhor, né, rapaziada? Então acho sim que o Luiz Fernando seria muito útil numa Série B. Acho que o Chamuxa conseguiria colocar o Luiz Fernando pra jogar com uma preparação física adequada. Acho sim que o Luiz Fernando, com certeza, ajudaria o fogão. Galera, é o seguinte, meu irmão. Gatito Fernandes agora é o assunto que a gente vai desenrolar e eu quero saber a sua opinião, com certeza. Gatito Fernandes tá falando aí, tá dando entrevista, tá gritando que quer permanecer no Botafogo. Não é a primeira vez que ele falou isso. Sendo que é o seguinte, a gente tem que analisar algumas coisas nesse fico do Gatito Fernandes. Vamos lá, quanto tempo o Gatito Fernandes vai ficar fora do Botafogo ainda? Ele ainda não começou nem a transição. Não tá treinando nem com bola, não tá fazendo nem exercícios. Segundo a reportagem lá no Fogão Net, é que ele volte a treinar no Campeonato Carioca. Mas não é certo ele voltar no Campeonato Carioca. Agora eu falo com você, galera. Presta atenção só em uma coisa. O Gatito Fernandes tem contrato até o final do ano, até dezembro de 2021. Se o Gatito Fernandes realmente quer ficar no Botafogo, se o Gatito Fernandes realmente tá com esse interesse de ficar no Botafogo, eu acho que o Gatito Fernandes deveria sentar com a diretoria do Botafogo e assinar mais um contratozinho aí, no mínimo de um ano. Que aí ele dava essa segurança pro Botafogo de poder contar com ele tranquilamente até o final do ano. E no final do ano, quando a gente voltar pra elite do futebol brasileiro, senta com ele de novo, conversa pra ver se ele quer continuar no Botafogo. E outra coisa, rapaziada, que eu falei antes, o prazo pro Gatito Fernandes voltar ninguém sabe. Então nós temos o Diego Cavalieri, que o torcedor não confia. O Diego Cavalieri, que é um bom goleiro, é, mas é um goleiro que já tá com uma certa idade. Então perdeu o reflexo, perdeu a impulsão, perdeu a velocidade pra pular nas bolas. E é um goleiro que a gente não deveria permanecer com ele nessa temporada de 2021. Era um goleiro no qual o Botafogo deveria sentar, conversar, tentar uma rescisão de contrato amigável e ir atrás de um outro goleiro. Até porque nós precisamos de um goleiro reserva de qualidade. De qualidade, um bom goleiro reserva. Vou te explicar por quê. Vamos lá, Gatito Fernandes ficou no Botafogo, se recuperou. Gatito Fernandes é titular absoluto. Não tem como questionar isso. Gatito Fernandes é o tipo de goleiro que ganha jogos. Gatito Fernandes é o tipo de goleiro que empata jogos pra gente. Como aquele do Santos no estádio Newton Santos, que ele empatou aquele jogo. Porque o Botafogo não jogou nada, o Santos criou milhões de oportunidades e ele garantiu o 0x0. Então, Gatito Fernandes, a qualidade dele não se questiona. Mas vamos lá, Gatito Fernandes voltou a jogar, voltou pra meta do Botafogo. Meu irmão, esse ano é ano de vários jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é ano que vem. A Copa do Mundo é ano que vem. Então, Gatito Fernandes vai ficar ausente em vários jogos. Então, a gente tem que ter um goleiro à altura, um goleiro bom, um goleiro que vai dar segurança pra nossa zaga. Que vai passar segurança pros torcedores e pros próprios jogadores dentro de campo. Pra poder substituir o Gatito Fernandes. Coisa que nós não tivemos nesse ano. Ano passado e esse ano, né? 2020 barra 2021 que o Gatito Fernandes saiu. Está cinco meses sem jogar. Cinco meses sem botar o pé no gramado. O último jogo dele foi aquele jogo na Copa do Brasil no qual nós eliminamos o Vasco. Dentro do estádio lá de São Januário. E a gente não pode ficar sem goleiro. Porque a falta de tranquilidade, a falta de confiança que o Cavalieri passou. Meu irmão, todo mundo sabe. O Cavalieri tomou gols esquisitos. Fez defesas, participou de vitórias do Botafogo. Participou. Mas tomou muitos gols esquisitos que a torcida ficou com o pé atrás. Então, meu irmão, eu acho o seguinte. Eu acho que a gente realmente tem que definir essa situação do Gatito Fernandes. E ir atrás de um outro goleiro. Porque o Cavalieri não dá. Galera, o seguinte. Hoje tem jogo do Botafogo. Oito horas da noite. Botafogo e São Paulo agora no estádio Nilton Santos. E a única motivação que eu tenho para assistir esse jogo é a molecada do Botafogo, meu irmão. É o Hugo. É o Kaique. É o Cezinha. É o Matheus Nascimento. É o Navarro. Quando eu olhei a escalação que eu vi. Marcelo no time. Kevin no time. Luiz Otávio no time. Bruno Nazário no time. Meu irmão, me dá uma vontade de não assistir esse jogo. Porque, cara. Esses caras me irritam muito. Por tudo que eles fizeram com a camisa do Botafogo nesse ano aí. 2020 barra 2021. Então me dá nojo assistir esses caras com a camisa do Botafogo. Uma coisa que eu não queria nunca mais na minha vida. Era ver o Bruno Nazário com a camisa do Botafogo. Mas, infelizmente, hoje eu vou ter que ver esse cara vestir a camisa do Botafogo mais uma vez, meu irmão. Mais uma vez. A minha única motivação para assistir o jogo do nosso glorioso hoje são os garotos. Que se fosse por esses caras, meu irmão, eu não assistiria esse jogo de jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum. Galera, vamos falar aqui rapidinho do nosso treinador Chamusca. Trazer mais algumas características do Chamusca aqui. Para a gente ir assim, devagarzinho, vai conhecendo o treinador que o Botafogo escolheu para comandar o time nessa temporada de 2021. Vou ler uma reportagem aqui do Globosport.com para a gente poder saber um pouco mais dessas características. O conhecimento sobre a Série B foi fundamental para a decisão do Botafogo. Com anos de experiência e trabalhos sólidos, Chamusca gosta de ajudar na montagem dos elencos e sabe os perfis necessários para a reformulação buscada pelo clube. Costuma deixar contribuições além do campo e pode ajudar a encontrar jogadores acostumados com a realidade que o time enfrentará em 2021. O estilo de jogo do treinador é bem característico da Série B. Joga com um centroavante de referência e dois ou três homens logo atrás, no 4-2-3-1 ou 4-3-2-1. Gosta de ter a bola e ser propositivo, até para não sofrer tanto defensivamente. No Cuiabá, em 2019, foi sofrer o primeiro gol apenas na quinta rodada da Série B. Prefere o meio campo técnico e utiliza bastante o jogo pela ponta. Seus times costumam ter transições rápidas para o ataque e números altos de finalização. Meu irmão, ele costuma ter uma defesa sólida. Tudo o que a gente não teve nesse ano de 2020 para 2021, né, meu irmão? Nessa temporada aí que está acabando. Nossa defesa era uma peneira. A gente toma gol todo jogo. Não tem um jogo que o Botafogo não toma gol. Eu acho que não teve um jogo nesse campeonato brasileiro que o Botafogo não tomou gol. Não acho que teve sim porque o Botafogo empatou alguns jogos aí de 0 a 0. Mas, meu irmão, essa defesa nossa é uma peneira. E é um cara que gosta da bola. É um cara que gosta de jogadores técnicos e gosta de jogadores que jogam pela extrema. Jogadores de velocidade, com aquele centroavante lá enfiado na área, saindo sempre em velocidade com técnica no meio campo. Então, com essas características que a gente vai descobrindo do nosso treinador, a gente pode mais ou menos imaginar qual é o time que ele vai montar, qual o esquema, qual é a forma que o Botafogo vai jogar. Isso que falou aí também é fundamental que eu falei no vídeo de ontem. Ele conhece muitos jogadores na Série B. Então, ele vai abrir um leque para o Torcesio e para o Freeland, nos quais, segunda-feira, hoje, quando o Chamusca chegar, com certeza eles já vão sentar e vão começar a olhar jogadores. O Chamusca vai buscar jogadores agora importantes, jogadores de confiança dele, jogadores que vão realmente ser a espinha dorsal desse time para que tudo dê certo, para que o time se encaixe, para que o futebol apareça, para que o esquema funcione. E a gente, como eu falei lá no começo do vídeo, e o mais longe possível na Copa do Brasil e, com certeza, ser campeão da Série B e voltar em 2022 para a elite do futebol brasileiro. Show! Valeu, rapaziada! Boa segunda-feira para você! Uma segunda-feira de paz, de tranquilidade. Papai do céu, guarde a sua casa agora de manhã, meu irmão. Você está indo para o trabalho vendo aí o Raiz Alvinegro? Papai do céu, guarde a sua casa, te proteja, te abençoe. E mais tarde, de repente, tem um outro vídeo. Aí, papai do céu, te traz em segurança. Você venda aí também o Raiz Alvinegro. Tomo junto, deixe seus comentários aí. Participem do canal Raiz Alvinegro. Compartilha com os amigos, sabe para quê? Para a gente chegar a 9 mil inscritos nessa semana ainda, meu irmão. Faltam poucos. Vocês são demais, cara. Tudo que está acontecendo aqui no canal Raiz Alvinegro, eu sempre falo que os principais responsáveis são vocês. Vocês compraram esse barulho e nós vamos juntos nessa caminhada aí para poder ver o nosso Botafogo forte e vencedor. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Fui!